Fala galera, a gente é Polernai, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui continuando a série Caçadores de Lendas 3 horas da madrugada com AK Arteira. Poxa vida, tem que fazer isso mesmo, eu tenho uma pá, viu? Vai lá. Fala galera, belíssimo com vocês aqui, AK. Ah, não sei nada, tá bom te protegendo, ingrato. Ah, já não sabia. E o mais que eu fiz aqui de Caçadores de Lendas. Então, vamos começar o especial de uma hora aqui agora. Especial de uma, vou falar errado, né? Se vocês não virem para o episódio anterior da AK, foi quase o especial de uma hora, confiram lá. Não foi não, galera. Ah não, vai me matar, vai me matar. Entra ali embaixo. O que? Pera aí. Esquerda. Calma, 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 calma. Vai devagar, calma. Preciso te dizer uma coisa. Espera, calma. Sai, sai, eu tô com o lava, sai. Sai, sai, tira. Meu Deus do céu, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, de verdade. Eu vou morrer, ajuda. Tô tentando, mas eu consigo. Mano, eu vou morrer. Caraca, velho, eu vou morrer. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Mano, você prepara, velho. Você prepara, só isso. Tá salvo, tá salvo. E aí, galera, vai me matar agora que foda. É isso. Olha, se você te avisar aqui, que tá chovendo muito. E se eu cair do nada, é por culpa disso, tá? Mano, se esse episódio acabar do nada, galera. É porque eu te batei ele, então, eu me desculpe. Tá me procurando? Não. Imagina. Quase que eu morro aqui agora. Cadê você, ei? Escondido de você. Ah, tu vai ficar o episódio todo aí escondido. Não, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu preciso te mostrar isso. Aqui, cadê você? Aqui, ela tá aqui em cima. Vem aqui. Olha aqui, olha isso aqui. Eu vim aqui pra me esconder de você. Olha, eu vou esperar pra você. Você vai bater em mim. Não, vem aqui. Eu vim aqui pra me esconder de você. Aí, na hora que eu... Não, não, maluco. Isso, não. Sério. Para com isso. Você tá falando sério? Não, para cá. Preciso na lava. Preciso de comida, véi. É, então, né? Não preciso mais, não. Pera aí. Joguei uns pães aí, ó. Ai, ai. Sendo aqui, Matheus. Eu posso te mostrar. Pode te mostrar. Pode dar. Tira essa lava da mão, sério. Preciso de cacassar, né? Para com isso. Não, pode mostrar a lava. Tira a lava da mão, caramba. Mostra a lava aí. Então, eu vim aqui pra me esconder de você, tá ligado? Não, me dropa esse molde de lava. Não, não vou dropar, não vou dropar. Tô querendo saber o que que tá acontecendo aqui. Então, eu vim aqui pra me esconder de você. Aí, eu derrubei um monte de cascalho aqui. E eu percebi que esse cascalho, ele saiu do lado de onde você tava. E, quer ver, ó. Deixa eu tentar achar o lugar. Olha isso, maluca. Você, para. Não quero mais mostrar nada também. Deixa aqui, ó. Ah, vou embora. Não vem, não. Fica aí. Ela quer me matar, galera. Eu nem... Tipo assim, eu não tentei matar ela. Foi tudo um acidente. Imagina. Imagina. Eu vi esse balde aí. Nem vem cá. Ai, já estaria com o balde. Eu tô entrando bem que você está aí, tá vendo? Não, não. Oxi! Por que que eu consigo colocar a lava ali e a lava continuando o balde? Não sei, mas eu tô com medo de você. Para. Olha aí, olha aí. Eu dupliquei a lava, velho. Sério? Sim, olha aqui, ó. Não, eu não vou olhar, não. Você vai me matar. Não, é sério. Pode vir. Não vou matar. Olha lá. Você promete? Aham. Pode vir. Que doente. Doente é você, maluco. Oxi. Tô nervoso. Olha aí, ó. Ó, só tinha um balde de lava. O que que tem aí, cara? Eu dupliquei a lava. De onde que tá a duplicada? Você não tá vendo ali na frente? Tá maluca, galera? Não, é sério. Tá maluca. É sério? Pra você, não duplicou? Não. Sério? Não, eu vou gravar isso aqui e vou te mostrar. Olha, ó. Malucona. Pera. Mentira, não é maluca, não. É full game que é full bugado, eu sei disso. Não, mas tá mostrando aí, não tá? Não, não tá. Tô falando sério. Sério? O jogo é bugado. Aqui tá normal. Tá. 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 Tô louco. E já vai te mostrar um negócio. Super importante. Vai perder o diamante. Joga água em mim. Que água que eu não tenho? Não ficou água, é? Ah, eu não peguei nenhum. Tá desculpa. Pega esse aqui também, eu não vou colocar no meu inventário, não. Tem um aqui atrás. Eu não vou te bater, cara. Meu Deus. Não. Eu não acredito em mais nada. Eu vou catar água aqui. Opa, opa. Não acredito que eu achei isso. Olha o que achamos aqui. Você pode subir, pode ter o paranói. Achou alguma coisa? Nada, né? Pega a pólvora, pega a pólvora. Tira a água. A gente tem que proteger o negócio com... Tira a água, por favor. Por que eu vou tirar a água? Tô catando a pólvora, uma coisa ou outra. Por que você pôs água? Eu já tinha protegido. Se pôs aí, né? Se... Que agonia. Pega toda a pólvora. Vou colocar três aí. Você pega também, por favor. Eu tenho um de duas. Tá, deixa eu guardar essas coisas. Você vai querer beterraba ou eu posso deixar aqui? Não, pode deixar. Pode levar. Tudo lixo, lixo, lixo. Não, mas você aqui passa a importante. Beterraba é ferro, velho. Não fala assim da beterraba. Beterraba é ferro, pior que é mesmo. A beterraba é um dos alimentos mais gostosos da natureza. Hum, a gente não tá pegando ouro. Pega ouro, viu? Pois é, né? Alguém veio atrás de ouro, mas não quer saber de ouro. Eu já peguei, já. Eu tenho dois ouros, já. Ah, tá bom. Tá melhor que eu. Eu tenho dois também. Então, estamos muito bem na fita. Não, não. Não acredito nisso. Quase que eu... Falei ter uma orquibente aqui. Tô vendo se pra cá tem ouro. Você tem... Você tem picareta novinha, né? Tenho. Vou fazer uma pra mim. Que boas. Dá lá, boas. Nesse que tá. Nesse que eu vou, Rui. É, nesse que ela voa pro chão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que é isso? Você achou um cachorro aí pisando em cima dele? Ó, você respeita os cachorros. Ah, você que tá pisando no cachorro? Eu não pisei nem cachorro. Estava me controlando pra eu não cair no poço de lava. Cachorro. Eita, cachorro. Nossa, você passou por aqui? Passaram por... Nossa senhora, foi quase. Olá, pessoal. Como vocês estão? Não, a gente, ele faz MSR. Faz MSN aqui. Assim que você fala. Mas ele se comunica com as entidades aqui da série, galera. Fazendo... Cantando Xuxa. Só para baixinhos. Ao contrário. 24. Volume 2. Volume 5. Volume 6, 6, 6. Porque você junta o 5 com o 2 e dá 7. E se você tirar o 1, que tá faltando no 3, vai dar 6. Sem querer cortar você, desculpa. Já cortou. Toda uma teoria ali. Então, galera. Deixa o like. Com o like, você acaba de afastar todo o mal que tá perto da gente. Se não deixar o like, o bicho papão vai puxar seu pezinho. Mentira. A cá mesmo quer puxar seu pezinho. Oh, tá me chamando de bicho papão. Você deixa o like. Vai se catar. Não. Ó, galera. Ah, aqui, ó. Pega aí. Tô mandando ouro pra baixo. Pega aí. Não, encontrei ouro aqui. Vou pegar agora. Eu não sei onde você tá. Não. Não consegui pegar. Nossa, achei um bloco de ouro. Triste. Um único? Um único. Sabe o que isso significa? Nada. Me segue. Fala, mãe. Aqui, ó. A gente tava aqui. Vamos lá, pessoal. Saber o que é essa gruta esconde. Eu acho. Eu vi algum outro. Ai, era a porra do cascário. Amor de Deus. Não faz. Não brinca comigo. Nossa senhora. Já é quase 4 horas da manhã. E como eu é... Eita. Escutou isso? Eu escutei. Você ouviu? Caraca, tá dois dias seguidos dando um raio de madrugada aqui. É um bicho. O nome dele é raio. E ele costuma aparecer quando chove. Tomara que seja só esse mesmo. Nossa, mano. Ai, eu preciso fazer isso. Imagina, é algo muito louco. O que é que aconteceu? Não sei se tu pensou o mesmo, mas eu pensei em algo muito louco quando eu depois eu te falo. Caraca, a pessoa tá inspirada aqui. Vem aqui pra você ver isso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Saindo, calma aí. Aonde você tá? Ah, e eles vão se matar. Sobe rápido. Tem um creeper, um zumbi, um esqueleto ali, ó. Ai, deixa o esqueleto matar. Ai, o esqueleto tinha que matar o creeper. Por quê? Porque ele dropa disco. Sério? Aham. Tá, então a gente precisa fazer um esqueleto matar um creeper porque a gente não tem disco. Sim. Como será que tá aqui? Mentira daqui, é de cacada. Meu. Tá vendo? Eu tô ficando com demência de bobocas. Que que eu fiz? Desespero, define. Nossa, pegou um polvo ainda, meu Deus do céu. Joga água. Olha, eu tô com medo desses raios aqui. Vou encerrar o especial de uma hora aqui, galera. Mais desse aí. Olha o mesmo que eu acompanho até agora. Esse é o 10 minutos aqui. Eu acho que a gente já... Quantos ouros você tem aí? Três. Eu tenho sete. E só falta mais oito. Oito. Oito ouros. A gente já consegue fazer... Depende. Ai, achei mais aqui, ó. Qual totem vocês querem que a gente faça? O totem do Lick ou do Aerobrine? Eu achei mais três. Opa, achei mais quatro. Aí é bom. E coloca nos comentários também que é muito importante o apoio de vocês. Apesar de eu ter o telefone no canal da casa, vocês não viram e confiram lá. E... Kaja, manda um tchau aí pra todo mundo. Isso aí, galera. Deixa o like que é muito importante. Compartilha-se com todos os amigos. É nóis. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Pui! É nóis. Estamos juntos. Só vamos que vamos. Valeu todo mundo. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Partiu. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma